Oi gente, tudo bem com vocês? Muito prazer, meu nome é Liz e hoje eu vim aqui trazer uma dica pra você que ama laranja, a cor laranja, mas tem dificuldade em combinação, combinar o laranja ou não sabe o que fazer, que peça de crochê poderia ficar bonita aí na cor laranja, tá gente? Então aqui é uma ideia que eu fiz, eu usei esse tom aqui, é a cor 31 da Amazônia da Texto São João e esse laranja aqui é a cor 39, tá gente? Então essas duas cores aqui eu acabei fazendo uma combinação perfeita, eu espero muito que eu ajude você, que eu inspire você hoje com essa dica, tá bom? E se você gostou dessa peça, quer saber todos os detalhes, o link do passo a passo está na descrição desse vídeo. Então gente, olha só esse bico de acabamento, é um bico bem diferente, foi inspirado em outros trabalhos, tá? Mas eu achei que ele ficou bem composto, ficou diferente, se você usar aqui, nessa carreirinha aqui, se você usar uma cor diferente, ele vai dar um contraste muito lindo, ele é bem fácil de fazer e bem rapidão, tá? Não gasta muito, não. Parece ser complicadinho, mas ele é bem fácil. No passo a passo eu explico bem direitinho pra você, tá? Aqui eu coloquei em cima da minha mesa e coloquei a minha planta favorita, né? Ela está sendo a minha queridinha do momento. Ela está linda, maravilhosa e olha só como ficou lindo esse centro de mesa na cor laranja. Então, dá um contraste bem legal se você tem uma decoração mais clean, mais palha na sua casa. Dá um ar bem cheguem na sua mesa, chama bastante atenção. Então, eu vou trocar o vaso e aí eu já vou aproveitar pra mostrar pra vocês ali o crochê filé que tem nessa peça. Então, olha só que crochê filé lindo aqui no centro, tá? Lembrando a vocês que essa composição que a gente tem no modelinho canoa também, não é só no modelo redondo, tá, gente? Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por crochê filé, gente. Eu amo essa pegada vintage, essa ideia de poder criar, né, formas com as telinhas aí no crochê. Eu achei maravilhoso, olha só. Sou suspeita pra falar, tá? Vou colocar a fita métrica pra vocês verem o tamanho que ficou essa peça. Então, olha só, tá bem posicionada a fita, tá pegando 69 centímetro de diâmetro. Então, não é uma peça tão pequena. Ah, Elisa, eu amei essa peça, mas eu queria usar como tapetinho. Pode? Claro que pode. Você pode usar como centro de mesa, como tapetinho, do jeitinho que você quiser. Eu usei a agulha número 3,5, tá, gente? E o peso, eu vou deixar pra vocês na descrição aqui o peso. Mas, na videoaula, tá tudo bem explicadinho. É só você dar uma conferida na videoaula, que lá tem tudo bem certinho. O peso, as medidas, a agulha, da onde veio a expiração desse crochê filé. Mudei o vazinho ali, do centro, deu outro chucky na minha mesa, olha só. Bem bonitinho, né? Então, se você gostou dessas cores, quer usar exatamente essas. Eu super indico, tá? É a linha Amazônia da Têxtil São João. Todas as informações para você estar adquirindo esse material vai estar na descrição desse vídeo. Eles enviam para todo o Brasil, tá, gente? Envio para todo o Brasil e não precisa ter CNPJ pra fazer a compra, tá bom? Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilha nos seus grupos do Facebook, WhatsApp, Telegram. Que você vai estar ajudando o meu conteúdo a alcançar muito mais pessoas. Um beijo bem carinhoso no seu coração. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.